Não porra, não, não, não Agora é hora de tacar fogo nos racistas, ou não é caralho? Com todo respeito a todas as pessoas, mas esse é o momento mais importante de toda noite A hora de tacar fogo nos racistas Então é pra eu fazer mais bonito do que já tá Faz a maior roda, a maior roda que vocês já viram na vida de vocês E é pra geral entrar na zoeira, hein Agora é hora de... porra E aí, Xarope? E aí, Xarope? Porra Agacha geral, agacha geral, agacha geral Geral agachado, geral agachado, geral agachado Solta, solta a FVC Só vai levantar na hora que entrar o beat Por enquanto continua agachado E aí, Xarope? O que é o futuro? Somos o presente A chama da professora espantana negra Mas volta o presente Eu vou ajudar o te amar Eu vou ser preocupado, pra você o atrapalha E aí, Xarope? Eu tô no contato, eu sou o crente do pão E aí, Xarope? Eu sou o crente do pão E aí, Xarope? Eu vou me desculpa, obte E aí, Xarope? Eu sou o crente do pão E aí, Xarope? Fala de pau no sul Fala de pau no sul Nesse quesimo serão terminados Com a contra Eu tô ridículo no carro do destino com esse pariu Se a tira da passeira Te informaram já na hora Já na altura em seu instinto Eu tô sensacional Tenho um estilo tão verdadeiro E prefiro não usar ouro Tem quem fica bem no aviso Sensação sensacional Sensação sensacional Sensação sensacional E clima, e clima, e clima, e clima Fogo nos assista Sensação sensacional Sensação sensacional E clima, e clima, e clima, e clima Fogo nos assista Fala de Deus e Diabo É que você saia no dois tempo Dominei o acesso do dominó Estou indo ao menor pra seu som O artista pensátil Você é muito pensátil Mas se quiser dançar aqui Me importar seu kit Não é que isso não é não pega Nós só lançando regrada Consuma dos nossos craques Não é que craque nem nada É que tudo acaba em pizza A massa acondicionada Nas batas e cê não é cheio Eu sei o que é happy guerreiro Não sei o que é happy guerreiro Eu pensei mais tempo de um gano que eu não pude ter Pude ter, pude ter É o que tá no ar É o que tá no ar Eu não me importo de um gano Direito pra quem eu estou falando Eu não vou ficar falando Quando eu estou falando algo Abre a roda Abre a roda Abre a roda Seu time cometeu falta grave A arma sobe no tapa E meu dia, eu vi a promo E vai, vai, vai Sensacional 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 E viva, e viva E viva, e viva Fogo nos racista Sensacional 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 Viva! 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 Que o povo nos assista!